É muito importante que nós venhamos a debater este assunto, tendo em vista, primeiro, o problema brasileiro com o narcotráfico, com o número tão grande de pessoas que hoje se encontram detidas no sistema penitenciário brasileiro por porte de drogas e, às vezes, também pelo narcotráfico. E também por causa da violência, da criminalidade violenta, que, de alguma maneira, está ligada à questão das drogas. E também levar em conta a legislação que, em Portugal e em outros países europeus, têm sido instituídas recentemente com inovações importantes. Em diversos estados norte-americanos também tem havido novas legislações, por exemplo, com respeito ao uso medicinal da maconha, com a legalização para determinados fins. Então, é muito importante que nós conheçamos melhor todas estas experiências e ouçamos todos os que têm estudado a questão das drogas em profundidade.